Tudo Posso Eis a minha alegria Com as bênçãos do Senhor O Senhor Tudo Posso Aquele que me fortalece Hoje eleva minha prece Ao meu Pai, meu Protetor Protetor Que se importa O meu vivo dia a dia Eis a minha alegria Com as bênçãos do Senhor Contenção para minha saúde Contenção para a família também Contenção para os amigos que dizem amém Amém Estou levando de todo perigo O olhar do mal do inimigo Estou levando de todo perigo O olhar do mal do inimigo Hoje eu faço a vontade O caminho do bem Tudo Posso Aquele que me fortalece Hoje eleva minha prece Ao meu Pai, meu Protetor Protetor Que se importa Que se importa Com o meu vivo dia a dia Contenção para a minha Contenção para a minha Contenção para a minha saúde Contenção para a família também Contenção para os amigos que dizem amém Amém Estou levando de todo perigo Amém O olhar do mal do inimigo Nos guiaram com a sua bondade O caminho do bem Proteção para a minha saúde Proteção pra família também Proteção pros amigos que dizem amém Amém O olhar do mal do inimigo Nos guiaram com a sua bondade O caminho do bem O olhar do mal do inimigo